E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, mostrando para vocês aí pessoal, o Bequim está fazendo uma selagem lá no terreno lá na roça, no sítio lá. Vou estar mostrando para vocês aí galera, os vídeos que ele mandou para a gente aqui assim. Já vou pedir desde o início aí, deixe o seu like, compartilhe aí pessoal. E vamos para o vídeo galera. Vamos ver essa ilha aí e aproveitar ela. Estou dedicando para colocar as frutinhas, as pediáveis maiores lá no canto da cerca. Estou colocando tudo lá. Vou fazer uma aleira lá, aí vou fazer uma aleira ali também. Deixe-me tomar conta, né? Deixe-me tomar conta. A poção está entupida, está entupida de adubo. Gostar, tá que tá meu filho. Quero ver, ó. Deus abençoando. Vocês encostando o doces aqui um dia. Passando um terreno bonito aí, ó. Pode ser picape na roça, né? Fazendeiro não tem picape, não pode ser picape não, ó. Ó. É, deixa eu plantar a minha armuda, né? Deixe-me dar até melando ali. Vamos que vamos. Fala comigo, Dendé. Dendé. A fazenda é grande demais. Um só não deu conta, não. Tem que ser os dois, ó. Um só não deu conta, não. É um grandeando e outro plantando. Ó. Que ataque tá cheioando. Vou levantar abaixadona. Vou plantar um... Plantar os filhos, entendeu? E, ó. Vamos ver que tá, né? Ó. Esse terreno, você lavou aí com o amigo, mas lavou sim. Lavou, mas lavou mesmo. O peão que falou que eu tinha metido a faca, não sei. Como diz o meu sangue, eu tô... Graças a Deus, estou satisfeito. Tem boas mãos. Entenderam? Eu comparto muito com medo desse processo. Entenderam? 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 Estou satisfeito demais. Mas... Tem que ser bambu. Baixadinha arrumada, não é? Ó. É bonita, né? Olha. E ataque cheio, né? Lá embaixo, o Rio de Sumirá tem um fundinho à toa. Olha lá. Não é pouquinho. Olha ali, Edê. O... Na tabulinha tá passando muita água ali. O desgamaço desse tanque tá vazando. Não sei aonde. Não sei se é no buraco de formiga. Que carai que é. Estranho que esse tanque tá vazando. Porque os tanques pra cima, nenhum abaixou. Pra cima de tanque demais, nenhum abaixou. E ele abaixou. Ele abaixou um pouco, mas tem muita água. Graças a Deus, olha. Rio de Água, ó. Ó. Muita água ainda. Muita água. Olha, né? Ó, ó, ó. Tá bonito demais. Só que ele abaixou, pô. Ele não ia ter abaixado, não. Ele era pra ser um ladrão. Porque o rula de cima tá passando, sabe? Tá aí na onda. Ele tá chegando aqui sumindo. Então tá... Estranho que tem aqui. Estranho não. Ele tá vazando, com certeza. Depois nós dá um gelo com a terra aí. Acaba tampando ele. Mas tá bonito, pô. Tá bonito, ó. E agora eu tô no março. Agora já começou as águas. Quer dizer que não abaixou muito, não. Já começou as águas de novo. O rula de cima lá tá cheio também. Graças a Deus. Então, é... Tem é... Ficou fino, pô. Hum... Tá fino. Fino de bom. E a taca aqui tá chorando, ó. De lá plantando e esse aqui grandeando. Como é que tem fogo bonito em pilha daí, ó. Ó. Hum... Quer dar um... Dois pequenos futebol. Ou mais. O menino vai plantar lá em cima também. A área aqui tá bonita, viu? Hum... Olha de mais longe aqui, ó. Olha de mais longe aqui, ó. Hum... Hum... A outra planta na alta lá embaixo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tem um saco de milho aqui. Se brincar nem vai dar. Hum... Agora eu vou te... Chega lá na barraca lá. Tô aproveitando a ideia. Que eu tô mexendo aqui. Tô plantando as muras também, né? Tô plantando as muras também, né? Tô plantando bastante muras já. Eu vi só plantar tudo aqui. Olha o tango lá de cima aqui dentro dela. Olha que tá cheio de água, ó. Esse aqui não achou quase nada. Comecei a descanar um peste de um cano aqui. Ele entupiu. E eu vou decoupar outro cano pra pôr aqui. Como é que a lambarei de fazenda... A lambarei tá... Fazendo isso na... Mexendo a água, ó. Essa aguinha também é aguinha boa, viu? Ó. Fina, fina, fina essa aguinha, viu? Esse tango aqui é bom demais. Tem lugar de servar os bichos. Tchau, tchau.